Trocar experiências de boas práticas na gestão pública é o objetivo do primeiro workshop entre o Rio Grande do Sul e o Ceará, organizado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. O Ceará tem uma experiência muito positiva, tanto na gestão fiscal, quanto na gestão da educação, como na modernização de gestão em geral. E a ideia inicial era aproximar o IPS, o Instituto de Pesquisa deles, com o nosso Departamento de Economia e Estatística para a troca de experiências. Acabou crescendo e sendo um evento sobre benchmarking, sobre boas práticas de gestão. O primeiro dia do evento tratou de temas como gestão fiscal e incentivos para a educação. O rateio do ICMS como incentivo para o desenvolvimento na educação é uma experiência que trouxe grandes resultados para o Ceará. Do que o Estado arrecada de ICMS, 25% desse percentual é distribuído para os municípios. Em vez de ser uma distribuição gratuita, como 75% é pelo valor adicionado, 25% é livre por lei estadual. Então nós resolvemos exercer nesses 25% o seguinte critério. Me dê resultado do IDEB que eu te dou 18% desses 25% para a tua cota. Alterações na distribuição do ICMS para estimular investimentos é uma entre várias práticas que o Rio Grande do Sul tem a intenção de implementar. É importante a gente dizer que o ICMS é um instrumento de incentivo, mas ele não vai revolucionar a educação sozinho. É preciso a gente ter outras medidas. E é um conjunto de ações para que a gente possa recuperar a qualidade da educação, que envolve a capacitação do professor, o envolvimento do professor, envolvimento da comunidade escolar, material escolar, a busca do aluno que sai da escola, mudança de metodologias. Então é um conjunto de ações. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?